E agora no programa Amigos Esportes, vamos ver o que vai acontecer no fim de semana no automobilismo, dando grande destaque ao Campeonato Mundial de Fórmula 1. A sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 está programada para este domingo, 28 de maio, às 9 horas da manhã, com o Grande Prêmio de Mônaco nas ruas de Monte Carlo. E agora no programa Amigos Esportes, vamos ver o que vai acontecer no fim de semana 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 no fim de semana.